Olá a todos que me assistem e acompanham o canal Alberto Filho, sejam todos muitos bem-vindos, muito prazer mais vídeo de floração, é uma perrinha, tá? Perrinha tipo, ela tá com duas frentes floridas uma aqui e a outra do lado de cá, duas frentes floridas, uma com três botões e a outra com quatro se eu não contei errado, olha isso, já tá com uns dias abertos, se não me engano, acho que tá com cinco dias já hoje uma planta que dura pouquinho a sua floração, acho que sete dias, máximo dez, tá? Então tem que correr logo, senão a gente perde a floração mas ó, que lindo, a luminosidade que eu tô recebendo, 70%, bastante claridade, ventilação, né? umidade, ambiente, tá no lequinho, madeira aqui, madeira mista que eu fiz aí, pedaço de sanção, café, caqui e acerola acho que tá misto, né? E ela enraizou aí, ó, não tem aquelas raízes, mas tá aí linda olha isso, coisa linda, né? Pois é, vou fazer uma postagem no Instagram também depois, vocês acompanham lá perrinha, tipo, certo? as adubações em dia, né? Tudo que ela precisa, então, tá aí, espero que dê pra vocês verem, entenderem, curtir aqui, compartilhar também, né? Essa linda floração, um, dois, três, quatro, é, quatro, quatro flores aqui e três no de cá um, dois dois, é, de cá só tem dois e ela é tão, uma linha tão sensível que eu vou fazer coisinha aqui, mas como já choveu eu acredito até queimando flora aí já vocês contam pra mim, se tem uma floração queimada aí, que vocês vão ver, eu não vou conta pra mim aí, chique, né? perfumada também, muito linda as laelhas todas são bonitas então, desde já, muito obrigado não se esqueça de avaliar o vídeo e um forte abraço, até o próximo, se Deus quiser voltar agora, tá aqui